Na Escola Experimental de Primatas, nós tradicionalmente usamos o procedimento de pareamento ao modelo para treinar relações de identidade arbitrária em repertório de organismo. O pareamento ao modelo usado na escola mostra um estímulo ao modelo e duas ou mais comparações em cada tentativa de uma sessão em uma tela sensível ao toque. Se treinar cor de identidade, a resposta requerida é um toque a um estímulo similar ao apresentado anteriormente. E se for tarefa de arbitrário, um toque a um estímulo pré-selecionado diferente do modelo. Em estudos anteriores, era comum a utilização de figuras preto e branco como estímulos. Esses estímulos estão sendo gradualmente trocados por outros mais complexos, tais como fotos e vídeos de outros macacos viventes no mesmo biotério dos sujeitos. O uso de filmes como estímulos possibilita o estudo de novos repertórios como de continuidade. Quarto simpósio da Escola Experimental de Primatas Pareamento ao modelo de vídeos por continuidade Fase 1 Treino misto de identidade de estímulos estáticos e em movimento 16 tentativas com estímulos estáticos, conjunto A e 16 tentativas com estímulos em movimento, conjunto B Respostas requeridas ao modelo E para as comparações Na primeira sessão, o desempenho de Raul foi acima de 35% em estímulos estáticos e 20% em tentativas com estímulos em movimento, alcançando o critério de mudança de fase na sexta sessão. Já o desempenho de Louie foi acima do nível do acaso na segunda sessão. O critério de finalização da fase foi rodado para o sujeito. O novo critério foi alcançado na sétima sessão. Fase 2 Treino de identidade somente de vídeos, conjunto B Nesta fase, o desempenho de Louie mostrou erros sistemáticos em duas relações, alcançando o critério na décima-sexta sessão. Já a Raul alcançou na terceira. Da identidade à continuidade. Fase 3 Treino de continuidade BC A escolha correta é aquela que continua a cena iniciada no vídeo modelo. Oito tentativas para cada relação. Raul apresentou desempenho de 80% logo na primeira sessão. O desempenho de Louie também foi acima do acaso desde a primeira sessão. Raul alcançou o critério na décima-quinta sessão. Para Louie, foram necessárias 17 sessões. Fase 4 Treino de pareamento modelo por continuidade em relação CD Oito tentativas para cada relação. Respostas requeridas ao modelo. Nesta fase, Raul e Louie mostraram rápida aquisição de desempenho. Para Raul, 5 sessões foram suficientes para alcançar o critério de 90% de acerto. Para Louie, foram 4 Fase 5 Treino misto de continuidade em relação BC e CD Preparatória para fases de transitividade. Foram necessárias somente 3 sessões para o desempenho de Raul alcançar o critério. Para Louie, 1 Fase 6 Transitividade Relação BD Com reforçamento Oito tentativas para cada relação. Respostas requeridas ao modelo. Primeira sessão de treino de transitividade para Raul Com 85% de acerto. O desempenho de Louie na primeira sessão desta fase foi acima de 70%. Raul e Louie foram expostos a 3 sessões nesta fase. Os vídeos de comparação foram de macacos diferentes. Nós preparamos o segundo experimento em que todos os vídeos são de uma mesma interação entre dois macacos. No qual o escuro correto é aquela que continua a interação iniciada no vídeo modelo. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 uau Macaco, uau do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no setão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, eu quero ver você agora em rolar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco, eu vi pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, eu quero ver você agora em rolar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco, eu vi pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 wow, macaco, do macaco, do macaco, do macaco, do macaco, do macaco. Eu conheço matáquio, que filho do macaco.